O que você sabe sobre os samurais? Eles eram grandes guerreiros japoneses, famosos por usarem espadas afiadas e armaduras assustadoras. Eles tinham funções militares e surgiram ainda no período feudal do Japão. Mas, sendo da cultura japonesa, os samurais fizeram sucesso no mundo inteiro e até hoje são conhecidos por terem sido guerreiros fantásticos. Bom, isso nos inspirou a fazer algumas curiosidades sobre esses homens que eram famosos por terem disciplina, inteligência e coragem. Eu sou a Thalita Flores e você seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos, tá? E olha, se ainda não é inscrito, corre lá e se inscreva no canal, curta o vídeo e assine as notificações para ficar por dentro das novidades, tá bom? Então, confira agora alguns fatos sobre os samurais. Número 6. Mulheres Samurais Vocês sabiam que samurai é um termo usado apenas para homens? Os japoneses apresentavam as mulheres a treinamentos em artes marciais e estratégias semelhantes à dos samurais. Porém, elas eram chamadas de onabugeisha e participavam das batalhas tanto quanto os samurais. Elas eram treinadas com diversas armas, mas a preferida era a naginata, uma espécie de lança com uma lâmina curvada na ponta. A naginata dava uma pequena vantagem às mulheres em relação aos homens, até porque eles tinham uma vantagem corporal, né? As onabugeishas eram boas com arcos e especialistas em punhais. Durante um período, existiram até escolas de guerra para mulheres, que era mantida e administrada pelas onabugeishas. Número 5. Samurais Ocidentais Assim como acontece no filme O Último Samurai, de certo modo, era possível que alguém que fosse ocidental se tornasse um samurai. Porém, essa honra só podia ser concedida pelos grandes líderes, como o próprio Shogun, o deus da guerra. Quatro homens são reconhecidos como ocidentais, que se tornaram samurais. O que ganhou mais destaque se chama William Adams. Ele era conselheiro do próprio Shogun. Número 4. Testando as espadas Todo mundo sabe que a arma mais usada entre os samurais era a espada, certo? Porém, para as espadas ficarem afiadas para as batalhas, as espadas precisavam passar por testes. Temeshigiri se traduz literalmente em corte de teste. O temeshigiri envolvia testar a qualidade da lâmina e, quando os samurais de uma posição alta queriam ver a potência da espada, o teste era feito em criminosos condenados. Dependendo da gravidade do crime cometido, o condenado poderia ter um membro cortado ou até ser partido ao meio. Quanto mais fácil isso era feito, mais valiosa era a espada. Número 3. Armas Já que citei o teste das espadas, que tal falar um pouco das armas usadas pelos samurais, hein? Originalmente, os samurais usavam uma espada chamada Shokuto. Essa arma era uma versão menor e mais fina das espadas usadas pelos soldados medievais. Com a evolução da fabricação de espadas, elas foram ficando cada vez mais curvas até chegar à espada ideal, a katana. Boshido, o código samurai, dizia que a alma de todo guerreiro estava na sua espada, o que tornou a katana a arma mais importante para os samurais. Mas as espadas não eram a única arma usada pelos samurais. O yumi, por exemplo, era um arco longo e era muito usado pelos guerreiros samurais. Com a chegada da pólvora, os samurais começaram a usar armas de fogo e canhões. A Tanegashima, um rifle de longa distância, também se tornou popular entre os guerreiros durante um período. Número 2. As vestimentas samurais. Os samurais eram como astros do rock da época. Eles eram formadores de estilo de grande influência da época. As roupas consistiam em calças largas e um colete com mangas compridas. As roupas permitiam realizar movimentos bruscos e ágeis. O traje deixava os braços livres e o colete podia ser rapidamente removido em caso de um ataque surpresa. Os calçados eram tamancos de madeira ou mesmo sandálias. Ah, eu não poderia deixar de citar os penteados dos samurais. Com exceção dos monges budistas, a sociedade japonesa usou um penteado por centenas de anos. O mais famoso era chamado de Shon Manji, que era um método usado para segurar o capacete samurai durante as batalhas. Número 1. Ritual da morte. Os samurais tinham um ritual chamado sepulco. O guerreiro tirava sua própria vida caso ele falhasse em seguir o bushido, que, como citei anteriormente, era o código seguido por eles. Eles também botavam o ritual em prática caso fossem capturados pelo inimigo. O ritual podia ser voluntário ou mesmo uma punição. E independente disso, era uma forma muito honrosa de morrer. O sepulco começava com a purificação do corpo e depois o samurai perfurava o abdômen com uma espada, fazendo um corte da espada para a direita. Agora, quando a espada chegava ao centro do corpo, o guerreiro dava um golpe para cima. Em sequência, outra pessoa, geralmente próxima do samurai, acabava com a morte dolorosa através de um golpe no pescoço. Mas você já conhecia todos esses fatos sobre os samurais? Sabe de mais alguma coisa sobre esses grandes guerreiros? Não esqueça de deixar um comentário aqui embaixo, tá bom? Hoje eu fico por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Até mais!